Música Sejam bem-vindos ao canal Rapidinha, né? Se ainda não é inscrito, se inscrevam no canal, ative o sininho e continue ajudando esse canal a crescer. Deus abençoe a todos. Policial Federal é assassinado dentro de ônibus no Pará. Um policial federal foi morto. Na madrugada de domingo, Dezel reagir a um assalto a um ônibus pertencente à empresa Real Maia, que era passageiro e que foi interceptado por assaltantes em uma rodovia no município de Goianésia, sudeste do Pará, a 293 quilômetros de Belém. O veículo fazia o trajeto Palmas-Toua-Belém-Pé-Arnação, que ocorreu por volta de uma hora de madrugada. O policial federal, identificado como Romun Santos Costa, que era um dos 12 passageiros a bordo, acabou morrendo baleado dentro do ônibus. De acordo com informações do motorista do coletivo, os assaltantes abordaram o ônibus na zona rural da cidade de Goianésia do Pará, criando uma barricada com paus e pedras, bloqueando a estrada. O ponto da abordagem dos bandidos fica a cerca de 35 quilômetros do centro-cidade. O policial federal tinha solicitado ao motorista que não fosse identificado caso o ônibus fosse parado. Ao parar o ônibus, os criminosos anunciaram o assalto e um deles abordou o motorista, perguntando se havia algum policial a bordo. Quando o motorista negou que havia qualquer agente da lei no ônibus, os bandidos obrigaram o condutor do coletivo para uma estrada vicinal por cerca de 50 metros, quando um terceiro assaltante entrou no ônibus, uma das passageiras que estava ao lado. Do policial federal no primeiro piso pediu que o mesmo se acalmasse e não fizesse nada. Ao avistar o bandido, houve uma troca de tiros dentro do ônibus. O bandido então a passou a questionar o motorista, alegando que o profissional havia ali. Enganado, pois tinha policial sim e que tinha atirado em seu parceiro. Neste momento, o marginal que estava com o motorista olhou pela fresta da porta da cabine e atirou no policial, afirmando que este tinha atirado em seu parceiro. Nervoso, o bandido pegou o microfone e falou com os passageiros que não queria machucar ninguém, Mas se precisasse, iria fazer ver em seguida. O bandido mandou que o motorista voltasse a fechar a porta do ônibus e que desligasse os faróis e as luzes do interior do veículo. Após isso, ele desceu e deu um sinal de luz para que o motorista fosse embora. De reacaso contrário, iria atirar no veículo. O bandido ferido acabou fugindo do local juntamente com os outros dois bandidos, levando os aparelhos celulares, joias e pertencentes dos passageiros. O policial federal acabou morrendo ao chegar no município de Jacundá, cerca de 40 quilômetros do local onde foi baleado. Uma equipe médica do Hospital Municipal constatou o óbito. O Polícia Federal, identificado como Ramon, Santos Costa, era lotado na SRP. O corpo foi removido pelo IML de Tucuruí. Uma equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves de Tucuruí periciou o ônibus na manhã deste domingo. Que o Senhor venha consolar os familiares de Ramon fiquem com Deus.